Fala galera, mais um vídeo do canal e mais uma vez mais que especial, tava com saudade dessa rapaziada, nosso capita, filhote, você sempre. Leozinho, melhor jogador do mundo, jovem, mais uma vez. Johnny, tricampeão da liga seguido com quatro títulos da liga futsal. Fla, que bom ter vocês aqui. E vocês pedem muito pra gente gravar com eles de novo e estamos aqui mais uma vez agora com o desafio Cobrecon. Pra quem não sabe, uma das líderes de fios e cabos elétricos de baixa tensão. E vai ser um desafio muito bacana porque ali tem uns obstáculos da Cobrecon, fiação da Cobrecon, pequeno, médio, grande. E nós vamos fazer alguns desafios que vocês vão entender durante. Cabeça, Leozinho, Johnny, vai ser Magnus contra canal ou vamos sortear? O que vocês mandam? O que vocês acham? Eu acho que tem que ser Magnus contra canal. O que vocês acham? Ah, você acha né? Vocês estão novinhos. Vem Fla, os caras nem olham pra nós, mano. Só nós dois tem 66 anos, velho. Vamos dividir então? Vamos pensar? Então vamos armar pra gente começar. Bora! Bom gente, então é o seguinte. Lá tá a bobina Cobrecon e o carretel Cobrecon. A bobina, como é maior, pegou na bobina vale 10 pontos. Pegou no carretel 20. Só que é igual ao pinball. Pegou em um, pegou em outro, vai somar nos pontos. E se entrar no gol, o gol vale mais 10. Mas o gol vale só se... Só se for direto no gol não vale. Então pegou em um, 20 pontos, pequeno. Pegou dois, mais 20, entrou no gol 50 pontos. Certo? Fechou. Pegou na bobina e entrou 10 pontos. Fechou. Certo? Ó, então vamos fazer o seguinte. Já que vocês têm uma rivalidade aí no canal, já fizeram um vídeo contra. Vai ser eu e Rodrigo. E como o Leozinho é o melhor do mundo, jovem, pra quem não sabe, eu sou o segundo melhor do mundo jovem. Separa nós dois, entendeu? Aí vai eu, Rodrigo aqui. Pronto. Faustão e Leozinho. O canal tá em crise. O canal tá em crise. Não, tá em crise. Aquele que ele tá ganhando de mim, as últimas, ele acha que ele tá grandão. Mas você vai perder você e o cabeça. Sabe o que ele falou no canal? Ele falou que se ele perder o próximo X1 pra mim, o nome dele no Instagram muda, pra Enzo Doze Oficial. É, mas é verdade. Próximo X1, não é esse. Vambora então? Ah tá. Valendo? Leozinho, vamos, hein? Vambora. Três chutes cada um. Meu Deus. Dez! Opa, vinte e trinta. Vocês dois agora, vai. Bate os três. Não, senhora, é outro cada, é intercalado. Bate os três, fala lá, Léo. Bora. Você agora, o Léo vai ver. Intercalado, vai. Vai lá, vai lá. Você manda lá no canal do Juninho lá. Aqui não. Você vai querer fazer coisinha, ele vai. Ai! Oi! Oi! Bora, Léozinho. Pó! Pó! Pó, desce! Ai! Aham. Vinte, vinte, vinte. Eu empatamos o jogo. Como não? Você acertou dois grandão, um pequenininho dá quanto? Não, 40. E dois pequenininhos dá quanto? Então tá bom. Tá bom, desculpa. Pode ir. Errou! Ai! Eu falei, tinha certeza. Não, mas esse aí foi horrível. Onde passou? O único lugar que não tem nada você acertou. Por isso que você tá triste. O problema é dele. Eu tô feliz. O gol tinha que valer 50 direto. Ah lá! É, o gol direto tinha que valer ponto. Tinha que valer ponto. É difícil, tem que passar por ali. Nada você sabe disso. O gol direto é quando você jogava. Então você vai fazer o gol direto agora também. Vai. Vai. Não! Pode ir. Vai, Leozinho. Meu Deus! Não! Tá ótimo. Tá ótimo. O importante é manter ali. 60x60. Não tem treinador. Vamos! 100x60. É muito rabudo, o cara fez 40 pontos no chute. Acerta 4, Fábio. Beleza. Nossa! Toma banho, cara! Ótimo! Nossa! Nossa! Como ele acerta, o azulzinho! Vai! 180, hein? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Nem coisa curva ainda. Fui da manha. Ai, pai! 120x80. Tem que estar ali perto, hein? Pode ir? Capricha! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Bateu e entrou! Bateu e entrou! 30! 30! Chega batendo! 30! 50! Pode ir bater e entrou e 50! Busca no vácuo! Busca no vácuo! Busca no vácuo! A gente combinau a 10 a mais! 30 pontos! Ô, Vizio! Não é 50? Se bater e entrar, 50 pontos! Não, é 30! Não comece! Mas era pra ser assim. Eu devia ter te escutado. 110x120. Ganhamos o primeiro desafio. Não, segue os pontos, filho. Segue os pontos, não! É campeão do primeiro desafio! Não, falta o Enzo chutar. Se não bater em nenhum, perde ponto! Se não bater em nenhum, perde ponto! Ai! Ai! Não, não, não! Não, não, não! Nem o post! Tô a pata do céu! Não quero saber! Não quero saber! Pô, você viu onde... Opa, ia pegar em 3 bolas! Eu ia passar direto! Tá louco! Eu ia passar direto! Verdade, ia passar direto! Ai, meu Deus! Opa! Ah, mesma coisa! Ai, meu Deus! 140x110! Seguinte, o mesmo desafio, só que agora rolou, tem que ser por cima dos goleiros. Então, os goleiros vão ter entre a faixa dos 10 metros e a pontilhada e eles podem ir pro lado e só podem pular pra cima, certo? Certíssimo! Eles não podem vir pra trás e não podem invadir a área de pontilhada. Essa é bom, hein? Eu já vi. Essa é só bom. Você já viu? Já vi, já. E qual goleiro que é de vocês e qual que é o nosso? Os dois juntos. Ou os dois? Ah, os dois juntos! Boa! Os dois juntos! Boa! Vai! Só pra lembrar, 140x110, né? 140x110. Ai, meu Deus! Pingou! Pingou e saiu! Pingou e saiu! Pingou e saiu, Leuzinho! Eu vou primeiro? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pegou! 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 Meu Deus do Céu! Pega! Pega! Isso! Isso! 150, 110. Vai! Não é possível, cara! Nada! Não é possível! 150, 110. Pegou no goleiro e morreu. 150, 110. Errou! Boa! Ai, meu Deus do Céu! É isso aí! Tocou na bola? Tocou! Tocou na tua tia! Ai, meu Deus! Ridículo! Ridículo! Essa devia perder os 20 pontos! Essa devia perder pontos! O negócio tá aqui, ele chutou lá! Tinha que perder pontos! Vai! Não, 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 não! Onde ele tá? Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Pular pra cima! Pular pra cima! Não é pular pra cima! Ele pegou aqui! Ele pegou aqui! Ele deu um tapa na bola minha! Assim, filho! Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Não, não valeu! Não, não valeu! Não, não dá, mano! O Dream rouba demais! O Dream rouba muito, cara! Vai! Olha! Aí, ó! E agora? Agora sim! Nossa! Não valeu! Você encaixou! Não valeu! Não valeu, Johnny! Porque você encaixou agora! Ó! Última minha! Tem o meu e a do Léo! 150, 130! 50, 120! Ah, é? É verdade! 150, 120! Quanto tá? 150, 100! Precisamos diminuir um pouquinho! Tá 150, 130! 120! 120! 120! Nenhuma! Ah, tá de brincadeira! Tá de brincadeira não! Brincadeira não! Brincadeira tá vocês! Ó! O que mais vocês querem fazer agora? Esse kick dela! Acabou, André! Ganhamos! 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 Tem mais um! 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 Terceiro lugar! Esperava mais! Ficou frustrado! Fiquei feliz de estar ali! Eu falei bastante coisa legal sobre isso! Foi! Fiquei feliz! Te agradeço! Fiquei feliz! Acho que foi uma das vezes que eu mais estava próximo de levar! Não levou! Não levou! Mas com 36! Ser lembrado de novo! Fiquei bem feliz! Com os mesmos números de outros anos que você nem entrou entre os 10! Aí de repente você entra e fica em terceiro! Então não tem! Não dá para entender muito! Para mim é o melhor do mundo há 10 anos! Faz tempo! Faz tempo! Não drible uma cadeira! Mas em números! Tem um monte de cara que dobra! Porque jiba para caramba! E vai 3 gols no ano! Johnny! Ninguém sabia! Ninguém conhecia! Levei lá para o Santos! Vem cá meu filho! Depois virou um monstro! Já era um monstro! Por isso que ele foi para o Santos! Tem campeão seguido Johnny? Exatamente! Se você ganhar mais um... Não! Você precisa ganhar mais dois para contar comigo! 5 seguidos! E eu vou torcer! Já que você está aqui eu vou torcer! Mas solta 5! Se você chegar em 9! É! Vai ser difícil! Mas bem vindo! A Magnus! Johnny que veio do Pato Futsal! Foi bicampeão lá! Veio para cá! Já foi campeão também! E como é que foi Johnny? Você vindo para cá na fase final! E no último jogo você está fora pela expulsão! Cara! Que sensação! Foi bem complicado! Cheguei já no final da temporada! Como tu falou! Como principal reforço! Como principal reforço! Acho que também o importante foi a... Como se fala? A regra! Mudou! O regulamento mudou! E pôde acontecer isso! Já tinha um namoro do Magnus! E me trazer para cá! E aí graças a Deus deu certo! Acho que a minha decisão foi acertada! Consegui vir e ser campeão! Mas ficando fora da final foi complicado! E ficar de fora tu sabe como é que é! Aquela vez do Santos lá! Mesma coisa! Mesma situação! E não é fácil! E fora é muito pior! Mas quando ganha dá um alívio! Se perde você fica caindo em peso! Pô! Se tiver jogado! Caramba! Atrapalha! Mas quando ganha dá um alívio! Gente! Seguinte! Convidados! Conversados! Cento e cinquenta! É cento e vinte! Eu confundi! É o seguinte! Cabeça! Leozinho! Enzo! Flamarion! O Johnny! Tá lá! A bobina! Da Cobrecon! Certo! Vale! Todos vão valer vinte pontos! E tá lá os carretéis embaixo valendo também vinte pontos! Só que agora é! O Enzo primeiro! Chuta cinco bolas seguidas! Somos pontos! Depois do nosso time cinco bolas seguidas vocês! E acertar o cone! E aí a gente some! Acertou o cone! Seguinte! A bola bateu no cone mesmo que bateu primeiro no carretel ou na bobina! Bateu no cone valeu! Se bater só no carretel e derrubar o cone sem a bola bater no cone não vale! Tá claro? Beleza! Pra você não roubar! Pra você não roubar! Claríssimo! Pra você não ficar atrapalhando nós! Pegadinha dos goleiros! É! Pegadinha dos goleiros! Cuidado! Não! Não atrapalha mais nós não! Vinte pontos tudo! Tá bom! Vocês começam! Então vai Enzo! Cento e cinquenta, cento e vinte hein! Vai! Ai! Uma! Segue! Duas! Três! Vai! Olha a cara dele mano! Quatro! Vai! Cinco! Nada! Nada moleque! Nada! Vamos! Leozinho! Duas resolve! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Isso! Ai não acredito velho! Oi! Não derrubou! Mas não derrubou! Derrubou! Pegou a chave? Não! Pô! Bem bom o chute! Que isso! Ó cabeça! Nada! 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 Vamos gostar rapaz! Vamos gostar rapaz! É a última rodada! Seu sobrenome é precisão! Então vai! Pode ir! Opa! 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 Vale isso! Nossa! Muito forte! Nossa senhora! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Não acabou ainda! Lógico que não! Lógico que não! Lógico que não! Bota o replay você falando! Você falou 10 vezes! Mas você falou! A última rodada! Ele falou! Pode colocar o replay! Ele falou! Última rodada né! É a última rodada! É! São 3 rodadas! Daí a última é vocês! Posso começar? Você viu que a única que você acertou foi a carma aí? Então vai! Nossa! Isso! Ai! Não caiu! Não! Ai meu Deus! Isso! Vamos! Isso! Vamos! 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 Calma! 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 Pegou a trave! Daqui! Me dá! Eu acho que vale meu filho! Daqui! Pode pegar a trave a sua também! Não vale! Falta um chute! Mentira velho! Que disparada velho! Que mentira! Falta um chute! Falta um chute! Falta um chute! Então nós estamos com uns 140, 220 a 150! Último chute! Que?! Ai meu Deus do céu! Não acho que vale! Um outro valia e se bater esse nada vale! Para de roubar! Começa! Esse é o vídeo que vai viralizar! Como é que não vale? 220 a 150! Não adianta Rodrigo chorar, Enzo chorar! Não adianta! Foi falado! Bateu na trave e pegou! Tá valendo! Foi falado ou não foi? Não lembro! Ah! Foi né Enzo? Não! Então chega batendo! 220 a 150! Ai! Boa! Boa! 20 pontos! 170! Boa! 190! Boa! 210! 210! Olha lá mano! Nada! Vamos cabeça! Porra! Caralho! Vamos cabeça! Porra! 130! Caralho! Dois! Vai! Não! Bate seguro! Não! Ai meu deus! Não! Ninguém falou nada! Bate! Isso! Ih! Parou a bola em cima! Era mais ponto! Boa moleque! Tá ótimo! A sorte tá com nós agora de novo! Vai! Nada! Vamos! Ah! Pegou a bola! Pegou a bola! Foi no primeiro cone! O segundo foi do balanço! Ah! Pelo amor de deus! Aquele não é cobre a compra! Não balança não! Já passamos vocês de novo! Não! Passaram o 10! Que bola! Que bola! Ai bebeça! Ai meu deus! Isso! Vai Enzo! Última sua hein! 290 ou 260? Nada! Vai! Isso! Vai! Meu deus! Acertou uma! 210! 210! Ai não! Nada! Quem vai ou você! Bora! Boa! Boa! Muito boa! Pera aí! Respira! Não! Volta os dois! Volta! Isso! Isso! Isso moleque! 280! Ai cara! Coisa boa! Tá bom! Ai ai ai! Pera aí! Quanto tá? 310 ou 280? Vai! 310 ou 280? Vai! 330 ou 280? Vai! Tá 70! 280! 280! 310 ou 280? Vai! 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 Tem 5x! No dia da hora! O dia já vem! Ai ai do meu bem! Eu tenho que ir embora! Vai! Você não faz nem ferrando! Não! Não acabou não! 90? Quanto que tá? 90 pontos na frente! Vamos! Vamos! Que horrível! Bom pessoal, não deu né? Desafio Cobrecon, a Cobrecon acabou de lançar esse fio aqui em minha homenagem, que chama rolinho, quase o rolinho do Falcão, pode ver, pode pegar e comecei perdendo né gente? Pô lindo, deram sorte né? Sorte? Quanto foi de diferença? Pô, tá maluco. Noventa? Não, 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 no final vocês andaram bem. Vamos fazer mais um desafio? Claro. Pra semana que vem? Vamos agora pros goleiros, chute a gol, tudo. Precisamos, precisamos vencer. Gente, é isso, perdemos, mas foi muito legal estar aqui com vocês, foi muito legal. Cobrecon, obrigado. Se passa Cobrecon, passa segurança e até semana que vem. Valeu!